Nesse posto de combustível, o motorista encontra gasolina por R$ 5,39. Não está barato, né? Até esses dias atrás ainda estava dando. De o trem estar aumentando cada dia mais, coloquei R$ 50, subiu três pontinhos. O que é isso? Que absurdo! Para saber se o preço está realmente abusivo, os servidores do PROCON Goiás fiscalizam de perto os postos da região metropolitana. A fiscalização acontece por causa da nova medida provisória que foi publicada no Diário Oficial no dia 1º de janeiro. Ela prorroga a isenção de impostos federais sobre combustíveis, inclusive importados. E com isso, o preço da gasolina e do álcool não deve subir até 28 de fevereiro em todo o país. A decisão zera também os impostos sobre o óleo diesel, biodiesel e gás natural até dezembro de 2023. Essa ação começou na segunda-feira, onde já foram notificados próximo de 20 postos de combustíveis. No momento da fiscalização, são pedidos as notas fiscais de compra e venda. Isso é colocado na planilha, verificado o valor, o preço de custo e o preço de venda. E, de imediato, verificar a margem de lucro. Na prática, a intenção do Procon Goiás é verificar se o repasse que está sendo cobrado do consumidor corresponde a impostos ou a um simples aumento do mercado. E, para isso, os servidores, como vocês podem ver, checam as notas fiscais de compra e venda das distribuidoras. A olho nu, por si só, não é possível verificar se houve um aumento em virtude de impostos ou se foi uma prática de mercado. A gente precisa pegar as notas fiscais de compra e de venda, fazer os cálculos e verificar qual foi o motivo do aumento, se o aumento foi justificado ou não. Se não houver justificativa e o aumento for abusivo, ou seja, aquilo que a gente entende acima de 20% de lucro bruto, então este posto pode ser autuado. Se o preço realmente for abusivo, a multa pode chegar a 11 milhões de reais. Ainda esta semana, o Procon Goiás fiscaliza também as distribuidoras de combustíveis. Nessa operação, nós estamos fazendo as fiscalizações dos postos, mas hoje mesmo já determinei que a gente vá até as distribuidoras, porque, segundo nós estamos constatando, e até os donos de postos estão nos repassando, que esse aumento está vindo do único sustentamento da distribuidora. Portanto, eles estão na cadeia produtiva, passível também das sanções e das medidas cautelares do Procon, porque o consumidor é que está pagando a conta. A Thalita, que eu diga, do jeito que está, não dá nem para encher o tanque. Eu não encho o tanque, é só quando está acabando, aí eu vou lá e boto 20 reais. É de 20 em 20, é desse jeito, ué, como é que faz?